E com muita honra nós queremos botar o Eduardo na prefeitura, que ele tem o talento e ele merece, ele tem todo o apoio da população de Pelotas, nos bairros das vilas, que ele merece, ele fazer o que o Marro não fez, nunca fez, nunca vai fazer. Pelotas só tem um candidato que venceu no primeiro turno. Pelotas só tem um candidato que representa 70% do desejo de mudança. Pelotas só tem um candidato competente e com experiência para ser o novo prefeito. É a hora da mudança. É a hora do Eduardo. É a hora de Pelotas. Vote 45. Está começando agora o programa para quem quer um prefeito diferente, para cuidar da nossa gente. A verdadeira mudança é renovar. É pra frente que se anda. Nada de voltar ao passado. Com o Eduardo Pelotas vai avançar. É a hora da mudança. É a hora do Eduardo. É a hora de Pelotas. É a hora da mudança. É a hora da mudança. É a hora do Eduardo. É a hora de Pelotas, é a hora da mudança, é a hora do Eduardo, é a hora de Pelotas. Dissidentes do PMDB, partido que apoia o candidato que representa a volta ao passado, fizeram reunião com Eduardo e Paula para firmar o apoio aos candidatos que farão a mudança, a verdadeira renovação que Pelotas necessita. E a gente fecha com as suas convicções e com o seu programa de governo. Estamos aí para ajudá-lo até o fim, para que nós consigamos essa grande vitória que será em Pelotas. O grupo dissidente do PMDB apoia de forma incondicional, sem negociação de cargos, o apoio no segundo turno a Eduardo e Paula. E por acreditar nesse segundo turno, nas propostas de Eduardo e Paula, na renovação da política e na continuidade daquilo que Pelotas experimentou nos últimos anos, que é o desenvolvimento, que é ações concretas na saúde e na educação. E temos certeza de que essa caminhada será vitoriosa. E as propostas que o Eduardo e a Paula estão trazendo para Pelotas, será o que de melhor nós vamos ter para que Pelotas cresça, se desenvolva e possa trazer dias melhores para a sua população. Eu abri mão do PT, eu disse para a Paula. Há muitos anos eu voto no PT, mas eu abri mão do PT para te dar um voto de confiança. E olha aqui, na verdade, o que é que vocês têm que fazer? Conversar com a gente. Nós moramos aqui, nós é que sabemos o que é que está faltando. No primeiro turno eu fui com o Marrone. Agora mudei de ideia, conheci o Eduardo Leite, gostei muito de conversar com ele, uma pessoa simpática, legal. Segundo turno eu vou com o 45, Eduardo Leite. Uma cidade se desenvolve a partir das pessoas. O desenvolvimento humano é o primeiro passo para o desenvolvimento econômico. Queremos ver Pelotas crescer, queremos gerar mais empregos e mais oportunidades. E para isso é preciso transformá-la num lugar em que se vive cada vez melhor. Faremos isso com novas lideranças e trabalho coletivo. Os desafios de Pelotas não são poucos, mas nós também somos muitos. É a hora da mudança. É a hora do Eduardo. É a hora de Pelotas. Desde o começo de sua vida política, Eduardo sempre teve uma preocupação especial com a saúde. Como vereador, intercedeu a favor da comunidade, reivindicando pela melhora nas condições e no atendimento dos postos de saúde. Ciente da complexidade da questão da saúde bucal, Eduardo trabalhou pela criação do Centro de Especialidades Odontológicas, uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Pelotas. Como candidato a prefeito, Eduardo segue ouvindo as demandas da saúde pública, não só por parte dos seus usuários, mas também pelos profissionais da área, que encaram as dificuldades e driblam as carências para atender com qualidade a todos os cidadãos de Pelotas. Meu nome é Lílio Henriquez, mas pode me chamar de Eduardo 45. Há Pelotas que queremos para todos nós? Vai ter um prefeito diferente para cuidar da saúde da gente. A cidade que todos nós queremos vai tratar a saúde de um jeito diferente. É por isso que saúde é a minha prioridade e o meu compromisso com todos os pelotenses. Por viver a cidade, o seu dia a dia, como vereador, visitando as comunidades, posso dizer que conheço os problemas bem de perto. Alguns bem antigos, como a falta de médicos nos postos de saúde e a demora para conseguir exames e consultas com médicos especialistas. Porque a doença não espera e nem avisa quando vai aparecer. E o atendimento de saúde tem que ser na hora em que o cidadão precisa. Aqui, por exemplo, está sendo construída a unidade que vai servir como um pronto atendimento em traumatologia em Pelotas. Além disso, a gente quer garantir a construção de três novas ubais, os postões, como o que funciona bem no Navegantes. Duas novas unidades de pronto atendimento, além de novos postos de saúde para beneficiar a população da zona urbana e da zona rural. E também outros tantos projetos que estão incluídos no nosso programa Saúde Agora. Saúde Agora! Eduardo vai construir três ubais e duas upas. Mais sete postos de saúde, beneficiando a população da zona urbana e rural. Com o Eduardo, o pronto-socorro de traumatologia será concluído. Eduardo vai reforçar e ampliar as equipes de estratégia da saúde. Vai criar o programa Mãe Pelotense, que dará atenção primária às gestantes. E também implantar o programa Remédio em Casa, para garantir medicamentos nas unidades básicas de saúde. Que o Eduardo faça, que ele consiga agilizar para as pessoas não ficarem passando trabalho, indo cedo para a fila, passar o dia inteiro em uma fila e muitas vezes não conseguem. Então eu quero que o Eduardo me passe a sinceridade e essa convicção de que ele vai dar prioridade para a saúde. E eu estou acreditando, e assim como eu, acho que muita gente é que está acreditando que o Eduardo vai melhorar bastante. Ninguém governa sozinho. Por isso, a nossa proposta é trabalhar com as pessoas e para as pessoas. Nós conseguimos muitos apoios importantes para nos ajudar nessa jornada rumo à Prefeitura de Pelotas. Dos senadores Aécio Neves e Ana Melha, do deputado Nelson Marquesa Júnior, de José Serra, da ex-deputada Ilda de Souza. Mas o apoio mais importante que cresce a cada dia nas ruas é o do povo de Pelotas. A Pelotas que queremos para todos nós vai ter um prefeito diferente para melhorar a educação da gente. A Pelotas que todos nós queremos vai cuidar da qualidade da educação para que as nossas crianças e jovens tenham acesso ao conhecimento. Hoje nós temos 90 escolas que proporcionam ensino a quase 30 mil alunos na rede. Nos últimos anos, a gente viu importantes avanços acontecerem, como a implantação do pré-vestibular gratuito nos bairros, a instalação de novos laboratórios de informática por toda a rede. Mas a gente precisa ir além. Com a valorização dos nossos professores, a implantação do uso do uniforme escolar a ser concedido gratuitamente pela Prefeitura, e a ampliação das vagas na pré-escola e na educação infantil, com a construção de novas creches, que é onde tudo começa. Eduardo vai proporcionar uniforme para todos. Vai implantar o turno inverso nas escolas com atividades esportivas e culturais. Com o Eduardo na Prefeitura, os professores vão ser valorizados com melhores salários. Eduardo vai implantar internet sem fio nas escolas. Vamos ter mais creches e vai poder ajudar mais pessoas. Então, assim como a nossa creche que o meu filho está, poderá ajudar as outras mães e as outras crianças, para as mães poderem sair e ter um lugar para deixar seu filho bem tranquilo. E nas atividades da Agenda 45, Eduardo foi entrevistado pela RBS, pelo Diário Popular, respondendo aos questionamentos do plano de governo. Houve bandeiraço na Bento Gonçalves, mobilizando vários eleitores. E enquanto Eduardo respondia a forte demanda da imprensa, Paula fez caminhada no Jardim Europa, no bairro Areal, e ficou por dentro das necessidades dos moradores. Eduardo acredita no diálogo e no poder transformador da política. Iniciou sua experiência ao lado de Bernardo de Souza, ampliou sua capacidade trabalhando com o FETER e afirmou sua liderança como vereador. Na presidência da Câmara, teve coragem para reduzir diárias, licitar serviços e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. É hora da mudança. É hora do Eduardo. É hora de pelotas. Vote 45.